Fala pessoal, vou fazer um unboxing aí, muita gente perguntando sobre esse modelo Esse modelo específico aqui é o BJ216801, tá? Ele é um modelo profissional de mergulho da Citizen, Aqualand Promaster, tá? Muita gente perguntou, ó, um relógio Aqui vai ter uma ficha técnica dele, ó, modelo importado, tá? Aqui, ó, vai estar aqui, ó, BJ216801E, tá? Essa é a referência dele no site oficial do fabricante Vem com a caixa de papelão bem grossa, tá? Você pode ver aí, ó E aqui na parte interna ele vem uma maleta, muito bacana, tá? Cada modelo, dependendo do modelo, pode variar a embalagem, tá? Dependendo do fornecedor que você compra Esse aqui a gente comprou nos Estados Unidos, ele veio com essa embalagem específica aqui, tá? Todos os produtos que a gente posta aqui no canal são produtos autênticos, genuínos, tá? Então, se você quer ter a oportunidade de comprar modelos aí Com garantia máxima de autenticidade Entra no canal do Telegram que vai estar na descrição desse vídeo Fica comigo até o final que eu vou mostrar esse modelo aqui de todos os ângulos Passar as medidas, passar as funções dele aí pra vocês, tá? Ele vem com esse extensor aqui Tem muita gente que pensa que isso aqui é uma pulseira adicional Isso aqui é um extensor pra mergulho, tá galera? Pra quem não sabe aí, ó Esse relógio aqui, ele é específico pra mergulho em grandes profundidades, né? No caso aqui, o medidor de profundidade dele é até 50 metros, tá? Ele é da linha EcoDrive Ou seja, ele carrega totalmente aí com energia solar Tanto é que você pega aqui o mostrador dele, ó Você pode ver que o mostrador inteiro é de placa solar, tá? Então, aqui, ó O sol só de bater aí já vai estar carregando a peça, tá bom? Então Ele é um relógio cronógrafo E ele é um relógio aí que mede a profundidade, tá? Então eu vou estar ensinando as funções aí Como ajustar a data, a hora O dia do mês ali E como tá ativando o modo de mergulho Ou usando o modo de cronógrafo, tá? Então ele tem esses dois modos Ele tem o modo de mergulho E ele tem o modo de cronógrafo, tá? Esse modelo específico, ó Ele vai ter o sensor aqui, ó Tá vendo? Isso aqui é um sensor E esse aqui é outro sensor Esse primeiro sensor aqui é o sensor de profundidade Então ele vai medir a profundidade De acordo com a pressão da água Esse primeiro sensor aqui Esse segundo sensor aqui é o sensor de água Exemplo Mesmo que ele esteja no modo cronógrafo Se você usar esse relógio na água Vai ativar automaticamente a função de mergulho, tá? Então esse sensor aqui é o sensor de água E esse sensor aqui é o sensor de profundidade Beleza, galera? É um relógio todo em aço inox Valendo lembrar que esse modelo Ele pode ser carregado tanto em energia solar, né? Disposto ao sol diretamente Ou se você pegar ele, você pode colocar ele na luz incandescente Ou na luz fluorescente, tá? Na incandescente você tem que, se você for carregar ele na incandescente Você tem que manter uma distância aí de até 50 cm da luz, tá? Tipo, se você não pode pôr muito perto Se você colocar muito perto, você pode estragar o sensor do relógio Por causa que vai aumentar a temperatura, tá? Já na luz fluorescente, que é a luz branca Você pode manter uma distância aí de até 20 cm Que aí ele vai carregar bem mais rápido Talvez você está numa região aí que não esteja com sol, né? E você precisa carregar o relógio para fazer o mergulho Aí é recomendado que você, antes de efetuar o mergulho Tenha certeza que a energia esteja totalmente carregada, tá? Aqui, galera, eu vou estar mostrando para vocês Você pode ver ali no mostrador Está vendo que está ali, LV2, LV1 e NG O que significa isso? Está vendo que o ponteiro aqui, o ponteiro de segundo do cronógrafo Aqui no caso está no ponteiro da função de mergulho Ele está no LV1 Isso significa que o relógio está totalmente carregado, tá? Ou seja, ele está com bastante carga aí E você vai conseguir usar ele para função de mergulho, tá beleza? Então, antes de efetuar o mergulho É necessário que esse ponteiro ali, esteja na posição LV1, tá? Se ele estiver na posição LV2 lá no final Ele está quase totalmente carregado, tá? E se ele tiver o ponteiro apontando ali para aquele NG Significa que ele não está apto para usar a função de mergulho Significa que você tem que deixar ele carregando no sol Ou luz artificial antes de iniciar o seu mergulho, tá? E é extremamente importante isso Porque se ele não estiver com carga suficiente Ele não vai medir com precisão, tá? Ele não vai funcionar corretamente quando você for mergulhar Então, o primeiro passo quando você for usar ele na função de mergulho Você tem que ver se a bateria está totalmente carregada Apontando ali para o LV1 Essa aí é a função, tá? E ali tem que estar na função DV Está vendo que está aqui na função DV, ó? Função DV é a função de mergulho, tá? E aqui, esse ponteiro, quando você for mergulhar, esse ponteiro maior aí, ó Que vai ser o ponteiro do segundo do cronógrafo do relógio Ou o ponteiro que vai medir a profundidade, tá? Então, se você for até um metro de profundidade Ele vai apontar sempre para o zero, tá? Ele só vai começar a contabilizar a profundidade que você mergulhou Quando você ultrapassar aí a um metro de profundidade, tá? Antes disso, ele sempre vai apontar para o zero também Essas informações que eu estou passando aqui Todas elas estão no manual de instrução E eu vou deixar o link para quem está querendo o manual em PDF Aqui na descrição desse vídeo também, tá? Porque como é muita coisa, eu não vou conseguir falar tudo Vou falar só as principais funções E vou ajustar aqui a hora e data desse relógio, tá? E mostrar aqui também as medidas Então, bora aí para a medida Eu sei que esse vídeo aí vai passar dos 10 minutos Mas é um relógio que vale muito a pena aí Para você saber o máximo de funções dele, tá? Ó, a medida dele aqui, ó Só de aro Vou medir só o aro dele, ó 46, tá? Se você pegar aqui, ó O sensor de profundidade até a coroa Aí ele já fica bem mais robusto, tá vendo? Ele vai para 52 milímetros ou 5,2 centímetros, tá? É considerado um relógio aí de caixa mediana Ele não é Quer ver a espessura dele aqui, ó Vamos ver a espessura Tá vendo? Ele tem 16 milímetros, tá? Aí vem a tagzinha aqui também Que é o BJ2168-01E Que eu comentei no começo aí Aqui vai ser o calibre dele O B740, tá? Essa informação tem que estar escrito na tampa traseira Inclusive, esses modelos em específico Muitos locais já não entregam mais Que aquele manual grossão Porque com esse código aqui Você puxa o manual em PDF Diretamente pelo site na fábrica Ou pelo app da Citizen, tá? Então através desse código aqui É que eu peguei o manual lá no site oficial Eu vou disponibilizar aqui para vocês também O manual dele completo Quem quiser baixar o PDF aí Depois lê com calma, tá? E aqui, ó Tem muita gente, galera Que tem dúvida também, ó Deixa eu ver aqui, ó Tá vendo? Aqui vai estar todas as informações, ó Tá vendo lá? Aqui, ó B740 Aqui Esse código aqui É o código que você precisa no seu Citizen Para poder baixar o manual Caso você não tenha o manual físico É só usar o manual online aí Que a Citizen disponibiliza no site oficial deles aí Tá, galera? Agora eu vou estar ensinando a vocês Como colocar o extensor Tem muita gente que tem dúvida também O cara está começando aí Agora não sabe como colocar o extensor Para que serve isso aqui, ó Isso aqui é um extensor de mergulho, tá? Então eu vou tirar essa etiquetinha aqui Só para a gente poder Colocar esse extensor, né? Tirar ela aqui Opa Apanhando para tirar um Opa Caralho É, galera Só um minuto que eu vou dar uma pausa aqui Para tirar Senão vai ficar Longo esse vídeo aqui Ó, voltando o vídeo aí, galera Tinha me embananado aqui com a etiqueta Para tirar, tá? É, aqui, ó A gente tem um extensor, né? Então você vai Colocar ele aqui no segundo fecho, ó E vai travar Tá vendo? Aí você vai travar aqui, ó Então ele não é uma pulseira Ele é um extensor de mergulho Tá vendo? Aí, ó A pulseira fica muito longa Porque a roupa de mergulho Ela já é grossa, tá vendo? Então aí você consegue Então aí você consegue usar ela Sobre a roupa de mergulho, tá? Tem muita gente que tem dúvidas Sobre isso aí também, tá? Valendo lembrar que esse modelo Ele é um modelo com coroa de rosca Tanto a coroa aqui Quanto os botões São de rosca, tá, galera? Ó E aqui para você utilizar aqui, ó Para ajustar a hora O que você vai fazer? Você vai desenroscar aqui, ó O primeiro botão E aqui você vai desenroscar O segundo botão Tá? No manual Esse aqui é chamado de botão A E esse aqui é chamado de botão B, tá, galera? Aí aqui, ó Se eu pressiono aqui por dois segundos Ele está no modo de mergulho Ele vai ir para o modo É de cronógrafo, tá? Tá vendo? Aí ele vai parar lá no meio-dia E o ponteiro também vai parar no meio-dia Se eu quiser acionar o cronógrafo agora Eu pressiono o botão A Ele começa a andar A cada 60 segundos Que esse ponteiro maior estiver funcionando Ali ele já não está mais no modo de mergulho Você pode ver que aquele ponteiro saiu do DV Ele está agora no modo do cronógrafo A cada 60 segundos que esse ponteiro estiver funcionando Aquele ali vai pular um Para indicar que o cronógrafo está ativado por um minuto E assim sucessivamente, tá? Então eu paro ele com o botão A Reseto com o botão B, tá? Aí ele vai voltar lá A posição original Se por algum motivo Eu estiver na função cronógrafo Onde o ponteiro do segundo Está parado no meio-dia E eu estiver em contato com a água Aí o sensor de água aqui Vai ver que o relógio está imerso Ele vai ativar automaticamente A função de mergulho Que é a função para medir Quantos metros você está mergulhando, tá? Tem muita gente também Que tem dúvida a respeito Da catraca, né? Do aro unidirecional, tá? Para que serve do mergulho? Você vai pegar isso aqui Vai colocar ele de acordo Com o ponteiro de minuto Se você alinhar aqui Com o ponteiro de minuto Então você sabe Quando esse ponteiro de minuto chegar aqui Você vai estar 5 minutos Debaixo d'água Quando o ponteiro de minuto chegar aqui Você vai estar 10 minutos 20 minutos 30 minutos 40 minutos 50 minutos 55 minutos Você vai estar 1 hora Quando ele voltar aqui A posição original, tá? Então é para isso que serve Tem muita gente que tem dúvida Vamos supor que o ponteiro de minuto Estivesse aqui, ó Vou pegar Vou colocar em outra hora Um pouco que o ponteiro de minuto Está aqui, tá? Aí eu volto aqui Aí como que você vai fazer? Você vai iniciar o seu mergulho agora Você quer saber quanto tempo Você vai ficar Debaixo d'água Aí você vai pegar Vai colocar a catraca Umidirecional lá, ó Alinhar com o ponteiro de minuto Então quando ele chegar aqui Você está 5 minutos debaixo d'água Quando chegar aqui 10 E assim sucessivamente, tá galera? Tem muita gente que não sabia Para que Qual que é a funcionalidade Dessa catraca umidirecional E é para isso Para te mostrar Quantos minutos você está Debaixo d'água, tá? E aí galera Se você quiser voltar Automaticamente Ao invés de deixar ele Na função do cronó Voltar para a função do mergulho Você vai pressionar aqui Por mais 2 segundos Tá vendo? Que é o botão B, tá? E aí ele vai lá Mostrar o nível de carga Se o relógio está carregado ou não Que vai parar lá no LV1 E aquele ponteirinho ali É o ponteiro Indicando Que ele está na função de mergulho Então ele tem que estar Ali no laranja Tá vendo? Então se ele está no laranja E o LV1 Significa que ele está com carga E ele está na função de mergulho Aí você pode Travar aqui E travar aqui, tá? Valendo lembrar É extremamente importante Que você trave Isso aqui de volta No seu devido lugar Tanto a coroa de ajuste Quanto esses botões Para que o relógio Tenha a sua resistência A água Tá? Caso contrário Se você deixar aberto Vai entrar água no relógio Aí não vai adiantar de nada Relógio desse aqui Que é específico Para mergulho Até 200 metros Ele suporta tranquilamente Se você deixar aberto Ele vai entrar água Só que o medidor de profundidade Dele é até 50 metros, tá? E aí você consegue Com esse ponteiro aqui Esse ponteiro maior Visualizar quantos metros Você mergulhou Então até zero Vai ser um metro, tá? E aí a partir daí Ele vai começar a medir Até 50 metros Se por algum motivo Ele parar naquela bolinha ali Você foi além dos 50 metros Isso aí ele já não vai medir mais, tá? A profundidade que ele mede É até 50 metros Ou seja, mergulhos profissionais Em geral com cilindro, né? Agora tem pessoas Que mergulham Além de 50 metros Aí esse relógio Já não é mais indicado Se você mergulha Mais que isso, né? Beleza, pessoal? E aí para ajustar A data e a hora É bem simples Você vai desenroscar aqui, ó No sentido anti-horário Que é esse sentido Que ele está travado na caixa E aqui você vai ajustar O ponteiro de hora e minuto Tá vendo ali, ó Aquele ponteiro menor andando Aquele ali é um indicador 24 horas, tá? Ali, ó Aqui é um indicador 24 horas À medida que o ponteiro de hora e minuto anda Ele acompanha, tá? Aí se Você quiser ajustar o calendário Você volta aqui o estágio zero Puxa aqui bem devagar E vai nesse sentido aqui também anti-horário Tá bom? Então é isso aí Relógio muito bacana Vale muito a pena Aí você pressiona aqui de volta E gira até Rosquear de volta na caixa Travar Beleza, pessoal? Inclusive Aqui, ó Está escrito, ó Medidor de profundidade, ó Depth Meter Tá vendo, ó Aqualand Terra Terra da água, né? Então relógio muito bem acabado Com muita tecnologia Para quem gosta aí de mergulho E medir aí com Uma precisão bacana aí Esse aqui é uma excelente opção Você pode ver que é um pouco difícil Eu pegar a cor dele, ó Porque nessa cor aqui, ó A cor dele é literalmente Cor de painel solar, né? Porque aqui é onde ele Absorve a energia do sol Tanto os ponteiros Quanto as cifras São luminosas também E agora eu vou lá Para o ambiente escuro E vou mostrar Como esse relógio Fica em um ambiente escuro Antes disso Vou colocar no meu pulso, né? Tem muita gente que gosta De ver o relógio no pulso também Se você tiver alguma dúvida adicional É só deixar aqui Na descrição desse vídeo Que eu vou estar respondendo também A respeito desse modelo específico, tá? Tem muita gente que manda dúvidas lá Perguntando para a gente Avaliar a autenticidade De relógios adquiridos com o terceiro A gente não faz esse trabalho, tá galera? É só falando aí Se você comprou algum produto com o terceiro Quer tirar dúvidas relacionadas Ao produto em si Aí o ideal é você Entrar em contato com quem você comprou, né? Eu falo isso porque a gente Recebe muita mensagem E eu não consigo Dar suporte para todo mundo Então eu dou suporte Para quem já comprou Relógio conosco Ou está querendo comprar Algum relógio conosco, tá? Relógio que comprou com o terceiro Eu não consigo dar suporte Tá bom, pessoal? Aí, ó Relógio topíssimo No pulso aí Fica show de bola, tá vendo? Chama bastante atenção Por ser extremamente confortável Então bora lá para o ambiente escuro Para ver como que ele se comporta E valendo lembrar Luz incandescente Mantenha 50 centímetros de distância E luz fluorescente Mantenha 20 centímetros de distância Se você precisar Carregar ele com luz artificial Agora se for luz solar É tranquilo, tá bom? Mas talvez Você quer usar o relógio No local que você está Não tenha luz solar no dia Esteja nublado Aí você usa aí As luzes artificial Ou incandescente Ou fluorescente Tá bom? Bora aí ver como que ele comporta No ambiente escuro Aí, galera Estou num ambiente que não está Nem tão escuro Você pode ver que ele fica Muito bacana Os ponteiros estão lá No LV1 E no DV Que significa que ele está No modo de mergulho, né? Então quer dizer que se eu For usar ele Na praia ou na piscina E aqui o sensor de água Já estiver em contato com a água Ele já vai começar A medir a profundidade aí Que ele já está no modo correto, tá? Então, antes de usar essa função Necessário que o ponteiro de Indicador de profundidade ali Esteja no LV1, tá? Que indica que o relógio Está com carga máxima aí Deixei ele bastante tempo Na luz solar E deixei ele também Pegando um pouquinho de carga Na luz fluorescente, tá bom? Agora um ambiente mais escuro Vamos lá? Aí, finalizando o vídeo aí, galera Ambiente totalmente escuro Fica muito, muito bacana mesmo Inclusive você consegue Ver o luminoso ali Na catraca unidirecional, tá bom? Então é isso aí Obrigado a todos Que ficaram comigo até o final Tentei fazer o vídeo O mais rápido possível Mas como é um relógio Que tem umas funções Um pouco mais complexas aí Não consegui fazer em menos tempo Mas é isso aí Obrigado, agradeço de coração A todos que ficaram aqui até o final Se você quer ver algum relógio específico Aqui no canal Deixe sua sugestão E se você não entendeu alguma coisa Deixe um comentário aqui Que eu vou explicar Em formato de escrita Ou também você pode acessar o manual Que eu vou deixar o manual Completíssimo Porque tem muita, muita informação Talvez eu tenha esquecido De mencionar algo importante Mas aí você dá uma lida Lá no manual E eu vou disponibilizar o manual Em português Beleza? Obrigado a todos E até a próxima Deixa a hashtag forte aí Pra saber que você Ficou até o último segundinho comigo Valeu Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus